Essas são a prova de bata. Eu já ouviu também uma peça. É um livro que já começa com a previsão do salário. Os assuntos específicos. Todos os cinco personagens e aproximadamente... O que é que vê de vingança tem a ver com poesia pernambucana? Porque o livro de hoje, do Fred Caju, é uma coletânea. Eu acho pertinente porque muitos dos poemas presentes, ele não fala de bandeira, de ideias, de ideologia. Ele vai falar muito da bandeira, da fama, do tremor, do maço, que cai, ou se ergue, que derrubam, que voltam. Isso me lembrou muito essa questão de que o V fala no filme, né? Sobre ideia, se é a prova de bala. Porque ele vai falar muito sobre essa ideologia. Não só sobre o vanguardismo que a Cartonela tem em relação à poesia. Mas sobre qualquer questão. São as palavras formando o desenho da bandeira lá. Isso vai ser retomado em várias outras poemas. Ele vai construindo. Tem outros em... Sobre liberdade, sobre alegria, sobre amor, sobre pátria. E o Fred Caju é um representante fantástico, não só desse monumento. Mas a poesia, não o cano como um todo. Ele fala sobre racismo, sobre desigualdade social. Ele é bem vanguardista, não no sentido apenas de estar em um monumento, mas dos assuntos que ele fala. Vem de defesa de liberalismo. Liberdade de expressão. De igualdade social. Ele vem falando muito disso. Essa questão da ideologia. E a capa linda, né? A capa linda tem esse sentido. Não só do material em si, mas do livro. Não é um relacionado. Não é um relacionado. Lógico que são linguagens, se repetem, mas são diferentes. Porque são bem tão humanos. O cultista, ele bota uma parte de si. Não só do que ele escreve, a parte de gráfica. O Fred Caju surgiu em 2011, quando ele começou a participar de alguns concursos literários com o tema. O soneto em tom serenato à mulher amada. Ele participou do concurso para criticar os conservadores, os organizadores. E nesse poema ele mostra uma mulher que ela não está feliz porque ela não veio da noite, se sonar. E que o cara está parecendo noite, ela não está nem aí. Ela quer dormir, ela quer terminar o livro dela. E o cara vem e ela começa a se cuidar, mas ele inquieta. Mas sempre tem uma connetação política. Não comodismo. Não só você tem que derrubar isso, não ficar cambeia fixa. Não aceitar aquilo que nem foi. Ideologia, fã, moda. Sempre ideologia, fã, bandeira. Está sempre relacionado com se fosse outro, hosteando a sua bandeira. Sobre os problemas favorecidos. Isso é uma situação política no geral. Mas eu creio que no decorrer de outros poemas ele vai mostrar isso também. Como no sentido de você mesmo estar sempre tirando e colocando outra bandeira. Abaixa o meu dedo. Olha aqui, ela. Contempla ela. Não só para criticar, mas ficar admirando ela. Olha para ela. É só deixar uma achiada lá e sair dizendo o porquê. E deixar cegamente ela lá. Mas saber o porquê e saber amar e admirar. Não só porque as pessoas obrigam você a tomar partida em algo. Você ter composição determinada em certos momentos e momentos da vida que sempre é importante. Mas porquê você escolhe aquilo? Porquê você não escolhe o que está dando outra coisa? Porquê você ainda está no escudinho? Você ainda está planejando? Tem um poema dele que a bandeira ainda está... A fórmula ela está na metade do nosso. Porque ela ainda não foi distribuída por completo na mente daquele que a idealiza. Essa cartoneira foi editada pela Laura Cartoneira. Que é a mesma editora do livro da semana que vem. Acho que essa é uma mensagem para ficar para o ano mesmo. Para todos os livros que virão. Para até sempre a nada santos. A ideologia sempre levantando, baixando, tirando, olhando as bandeiras que não são colocadas. Põe-se na página no Facebook, sigam o canal se vocês gostaram, partilhem com outras pessoas. E se inscrevam também, sigam no blog. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.